Olá, meu nome é Fernanda Saraiva, sou formada desde 2004, desde 2005 eu me dedico ao diagnóstico por imagem. Eu fiz alguns cursos na área de ultrassonografia, radiologia, fiz o meu mestrado com foco em ultrassonografia e recentemente eu vinha sentindo uma necessidade de me atualizar. Na busca por alguma coisa que suprisse minha necessidade, eu encontrei a Unirádio nas redes sociais. Me interessei muito pelo conteúdo, achei muito importante ter contato com todo esse material para me sentir segura, para me inscrever e começar o curso do RVO. Eu estou gostando muito, está sendo muito proveitoso, estou tendo a oportunidade de rever conceitos básicos da radiologia e ao mesmo tempo me atualizar. Eu consigo ter contato com novos conceitos da radiologia através de artigos científicos que são expostos lá e o cuidado na atualização e em trazer tudo que é de novo é possível perceber pela intenção deles de criarem os webinários e o carinho, a atenção com que eles cuidam da gente, eles tiram as dúvidas, acaba deixando a gente mais seguro, pronto para redigir um laudo de qualidade. Então, como aluna, eu indico aqui o curso. Para mim foi muito proveitoso estar sendo e eu acho que quem tem interesse em entrar para a radiologia ou já está na radiologia, esse é um curso que cabe. Então, fica aí meu depoimento. Um abraço para todos!